É retomada sem ré, é retomada sem ré É retomada sem ré, é retomada sem ré É retomada sem ré Você quer espanhar? Vamos! É, vamos tentar! Você tem foco de quê? A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer pra aliviar a dor Um dia, eu tava num parque E eu vi um menino Um menino de cabelos longos, blusa branca Ele chegou em mim e me disse Que a filosofia é inimiga da zona de conforto Você acredita? Nossa, sério? A gente tava num parque como esse Tinha carrossel, gira-gira Tinha bandeirinhas e muitas luzinhas Muitas Parecia quase estrela de São João O menino me disse isso? Eu perguntei pra ele Garoto, da onde você tirou essas sábias palavras? E ele me respondeu Da professora de artes Como quem abre uma latinha de refrigerante Sim, uma latinha Uma latinha, uma latinha Deixe a palhaça Que isso? Eu amo refrigerante Que encruzilhada somos nós dentro do tempo Porque até então nós somos passageiros Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Amor! Boa! 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 Isso é bom! Mariana! Boa! 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 Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo andar pra trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou morrer no pomar, a palavra rebeldia. Se acontecer afinal, vem de entrar em nosso quintal a palavra de Ania. Pega o tambor e o dança, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Vamos lá, vamos lá! Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar, a palavra teimosia. Se acontecer afinal, de entrar em nosso quintal a palavra de Ania. Pega o tambor e o dança, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Utopia! E se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado. Debaixo dessas ruas tem rios. As ruas são como a pele. A pele, ela tem veias, veias vivas, que levam vida ao corpo. Assim são as ruas. Debaixo tem rios fortes. É retomada elétrica, sem medo. Nós queremos voar, mas temos medo das alturas. Mas é nas alturas que encontramos o vazio. O vazio, o vazio está cheio de liberdade. É no vazio que encontramos, que encontramos espaço para voar. É nele que não se tem as certezas. Então viva a Utopia! Viva! 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 experiência para mim foi uma experiência extremamente importante porque hoje é a retomada da minha vida na verdade é um momento no qual eu tô reiniciando muitas coisas na minha vida e durante a pandemia foi um momento muito triste para arte para nós seres humanos para a sociedade como um todo o momento de dor de dor pelas vidas e de dor pela arte pela criação então hoje nesse espetáculo na retomada da arte eu vi o quanto a arte é de fato importante porque a arte ela fala com a alma ela fala com a verdade ela fala com o amor e ela de fato toca nas pessoas de uma forma como foi dito na peça através dos anjos de forma utópica e como foi dito na peça hoje pra mim é um momento zankofa na qual eu estou olhando para o meu passado para ressignificar o presente então eu digo que a arte ela nunca pode morrer a arte ela tem que ser batalhada dia a dia dia após dia porque a arte faz a gente é renascer enquanto pessoa bom pra mim foi maravilhoso porque assim a gente a gente passou a gente está passando por um momento é que há o mundo o planeta ele está do avesso então assim a gente está vivendo numa frequência de ódio é só tem uns anos e aí a partir de quatro anos pra cá esse ódio foi legitimado então assim a frieza a violência tudo assim é abril entrou com as dez na nossa vida né o que antes era velado hoje em dia é escancarado com muita raiva então assim a gente eu acho que o nosso trabalho ele vem de tentar espalhar o amor né de fazer esse amor vibrar acontecer então esse amor foi muito sufocado então o que eu sinto com esse manifesto eu sinto um quentinho no meu coração um aconchego um ninho né tipo a coisa da da arte assim é esquentando os nossos corações novamente então assim foi perfeito muito importante é essa coisa do ônibus da gente andar dele ser todo colorido da felicidade da alegria né parece que a gente está mas na verdade a gente está fazendo o amor vibrar essa frequência ela muda tudo ela faz o mundo mudar pra melhor então é isso eu tô super feliz amém e vinda longa manifesto